Vamos lá. Se deseja abrir uma empresa, com certeza já sabe que para dar o pontapé inicial precisa de um investimento. Para juntar a quantia necessária, nada melhor do que organizar as finanças e criar um bom planeamento. Concorda? A Flávia Bravo entende bem deste assunto e já está aqui connosco. Olá Flávia, muito obrigada por estar aqui mais uma vez no nosso programa. Eu que agradeço estar com vocês. E hoje a falarmos aqui, este tema tem tudo a ver. Sim. O GSP, também conhecia este vírus. Quem já não sofreu com este vírus? É difícil, hein? É difícil se livrar deste vírus, hein? Já fui muito consumista, viu? Já. De comprar roupa toda semana. Toda semana. Mas hoje está aqui para nos ensinar, não é verdade? A gente aprende. O que é que nós precisamos colocar em planilha a evitar os gastos financeiros? Sim. Na verdade, assim, o foco é quando você... A gente está falando de empreendedorismo. Isso. Montar um negócio e gastar certo, gastar com inteligência, né? Muito bem. O importante é você saber exatamente o que você quer fazer e ter um planejamento. Porque assim, como as compras, tudo que você compra errado é porque você não planejou. Se você planeja... Supermercado. Vai ao supermercado sem uma listinha. Você vai esquecer coisas que estão faltando. Vai trazer o que não precisa. E se for com fome, então, nem se fala. Compra muito mais do que precisa. Todas as mulheres cumprindo essa linguagem. Pois é. Então, no empreendedorismo e acho que na nossa vida, na nossa gestão financeira, na nossa carreira, dos nossos negócios, na nossa vida pessoal, é exatamente planejamento. É isso. Se você sabe o que você quer para a sua empresa, você tem um plano, você sabe onde você está, onde quer chegar, você vai traçar um plano de como chegar. E ali você prioriza o que você vai gastar ou não. Por quê? Principalmente quem está começando o negócio, às vezes fica deslumbrado com muita coisa e acaba gastando dinheiro com o que não é necessário. Numa embalagem super rebuscada ao invés de investir no produto. Ou, às vezes, a fitinha do pacote, mas não tem um plano de atendimento ao cliente. São coisas essenciais que vêm muito antes que você, às vezes, vai deslumbrado, gastando tudo em coisas erradas. Às vezes, muitos começam a empreender. Ah, vou fazer bolos, vou montar um negócio de consultoria de imagem. Então, já vou fazer um site, já vou fazer o meu Instagram, vou montar, vou colocar, fazer uns vídeos, mas sem planejamento. O que você quer? Onde você quer chegar? Quer ter quantos clientes? Quanto você vai faturar? Se você não sabe disso, como que você vai gastar certo? Então, muita gente gasta errada no início. Houve as pessoas erradas e, muitas vezes, fica sem ter noção do para onde o negócio vai, gasta em coisas que não são necessárias naquele momento. Então, sugiro priorizar. E como que essa pessoa pode fazer isso, Flávia? Como que ela pode definir as prioridades iniciais desse negócio que está a começar a acontecer agora na vida dela? Aqui é tudo novo, não é? É. Bom, priorizar vem a partir do momento que você tem uma compreensão de onde você quer chegar e onde você está. Então, se eu quero ir de Lisboa a São Paulo, não adianta eu ir passar no Porto e eu vou para Madri. Quer dizer, eu posso até pegar uma conexão, mas o ideal é que eu vá direto. Então, eu vou planejar a minha ida para São Paulo. O que é essencial para eu levar? Eu vou encher minha mala com todo tipo de roupa? Não. Está verão no Brasil, eu vou levar roupas leves. Então, tudo é planejamento. Como que eu vou chegar? A hora que eu vou chegar no aeroporto? Qual o assento que eu vou sentar? Eu já vou com uma roupa confortável, sem muita coisa, acessórios para na hora do raiz X não ter que ficar tirando tudo. Isso é planejamento. Então, o negócio é a mesma coisa. Se eu quero montar um negócio de bolos, por exemplo, eu tenho que saber quem é o meu público, como que eu vou atingir e planejar o quanto que eu quero faturar. E se eu tenho dinheiro para iniciar esse negócio. Então, para fazer bolo, o que eu preciso? Eu preciso da batedeira, dos ingredientes, eu preciso de ter as formas, um bom forno. Então, isso é o que eu vou investir, porque sem isso não dá para fazer bolo, certo? Agora, o que é fora disso já não é prioridade. Então, o que eu vou fazer? Ah, eu queria tanto ter uma embalagem especial, mas, segundo passo, primeiro eu vou fazer uns bolos muito gostosos. Depois eu vou partir para a embalagem. Então, a gente não gasta desnecessariamente. Às vezes a pessoa está pensando, ah, eu vou ser a maior boleira de Lisboa, eu vou vender milhares de bolos, todos. Mas isso não vai começar no primeiro dia. Então, não adianta você querer já comprar um caminhão, por exemplo. Um caminhão, uma carrinha, é exatamente isso. Quer dizer, é você poder saber aonde você está pisando, não é? É você colocar os pés, você está com os seus pés assentes no chão. Isso. Não é você idealizar. Nós estávamos falando antes que a mulher, geralmente, ela vai focando em coisas que não são tão necessárias. Por exemplo, ela abriu a loja do bolo. Ela está mais preocupada com a decoração da loja do que propriamente com os bolos. O sabor mesmo irresistível daquele bolo. Exato. Porque é isso que vai fazer aquele cliente passar para o outro e o outro passar para o outro. Quer dizer, é a propaganda do boca a boca, como se fala. Exatamente. Mais importante do que a decoração do local é o sabor. É como ela lida com esse cliente, não é, Flávia? Sim, até porque muita gente que abre esse tipo de negócio, até mesmo dentro da própria casa. Sim. Então, isso não é uma coisa assim que a pessoa tem que se preocupar logo a primeira. O que importa é mesmo a qualidade do produto que ela vai fornecer. Exatamente. E a organização financeira, não gastar errado. Porque acontece também, além de gastar com coisas superficiais, é misturar. Olha, a coisa que mais acontece com empreendedora de primeira viagem é misturar a conta pessoal com as contas da empresa. Você sempre toca aqui nesse ponto, porque é uma coisa muito importante ser falada, não é? Eu falo... Saber dividir as coisas. Eu vejo que muita gente não tem noção se está lucrando ou não está, porque mistura tudo. E às vezes está feliz achando que está indo bem com os negócios e não está. Então, é planejamento, priorização e fazer conta do que é essencial para o seu negócio. E não comece se você não tem domínio daquilo. Se você não tem fôlego suficiente para sustentar um tempo até você conseguir faturar o suficiente para sobreviver. Se você tem um trabalho, não larga ele antes para montar o seu negócio, antes dele ter um faturamento que possa sustentar e te dar a qualidade de vida que você já tinha antes. Então, planeje. O planeamento é importante até para você perceber os passos que você precisa dar. Muito bem. Aos poucos, né? Exato. A Flávia deixou aqui conosco algumas dicas importantíssimas para você que deseja empreender, começar o seu próprio negócio. Nós agradecemos muito, Flávia.